Quem não faz toma, quem não faz toma Quem não faz toma, quem não faz toma O que tem no quem não faz toma de hoje! Hoje é dia de comemorar o Asteroid Day! Tudo normal no Paraguai! Palmeiras ganhou de uma baba e teve racismo da torcida do Cerro! Cláudia Raia Cagueta Marisa Monte diz que Frota foi quem inaugurou O Autódromo! Hoje tem jogo do São Paulo pela libertação, quer dizer, pela Sul-Americana! Angelão, seu sonho será realizado! Hoje inaugurou o maior parque aquático do Brasil, aqui em São Paulo! Meu Deus! Se o Luan não jogar contra o Fluminense, acabou a história dele no Corinthians! Réper Carioca é investigado por oferecer festa open back! Hoje é aniversário da Girapaz, atriz sensacional, parabéns Filó! Quem não faz, se segura! Mandar um beijo pro Kim, pra Vivi, tão indo pra praia, olha que gostoso! Olha que beleza! Férias é isso! Férias é isso! Enquanto trouxa tá aqui! Ah, não vai, não se faz, né? É a primeira semana do ano que você vem todos os dias! Para, para! Você vai... Quem te conhece que te compra, rapaz! Vocês são todos deles e vocês estão todos do lado de quem? Dele! Dele! Se puder, tá no banco de trás! O que é que temos de prêmio? Camisa 10! Tá valendo no nosso Instagram, no arroba quem não faz toma, dois pares de ingressos pra estreia da peça, Procuro o Homem da Minha Vida, Marido, Já Tive! Olha! É boa pra caralho! Procuro o Homem da Minha Vida, Marido, Já Tive! Marido, não é essa parada, né? Espetacular! Essa peça é com a Grace Gianoucas, Leona Cavalli, Totia Meireles e Maurício Machado. A Totia Meireles é sensacional! Não, é a Leona Cavalli e a Grace também! 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 São só atrizes, o cara de nome eu não sei quem é! Pô, demais! A gente podia trazer essas mulheres tudo aqui no programa! Pra que? Estão procurando o Homem da Vida delas, não mais isso nós! Isso é muito bom isso, mano! A estreia rola essa sexta, dia 1 de julho, às 9 da noite, no Teatro Safra. Então corre e participa que o resultado saiu hoje! Muito legal! Deve ser só pelo título, deve ser ótimo! Legal demais! Eu gostei! Agora pra celebrar em grande estilo, temos a aniversariante do mês, que é referência no mercado de ar-condicionado no Brasil, tá completando 30 anos de história, 31 anos de história! É a STR, ar-condicionado, é uma das líderes do setor, justamente, o quê? Por jogar junto com os clientes e parceiros. Você tem parceiro, você tem cliente, se você não tá com os caras... Tem que tá junto! É melhor quebrar! É! É ou não é? A STR não, é tá lá junto com os caras. Tem preços especiais, facilidade no pagamento e entrega rápida. Nossos parabéns, um especial, né, cara? E uma dica, não perca os descontos de aniversário, tá certo? Não perca! Acesse STR.com.br. Eu ligue no 0800 725 3636. Como a gente sempre fala aqui, né? Não vai esperar pra comprar o ar-condicionado na hora que tiver o verão aí na tua cara. Você vai pagar mais caro. É isso aí. Então, compra agora, já faz umas parcelas lá e já paga tudo. Aí, quando chegar lá na frente, já tá tudo pronto. STR, ar-condicionado. Tá tola, eu e o Ângelo acabamos de quase cair numa fake news. Quase! Mas aí, descobri a verdade. Então, vamos falar pras pessoas já... Ficar esperta! Porque tá rodando na internet direto. É que vocês são velhos, cai fácil, né? É! Pelo contrário, somos velhos teimosos. É! O que acontece? O Pedrinho, ex-Corinthians, foi contratado pelo Atlético Mineiro. Foi! E aí, tá rolando no Twitter, no Instagram, um vídeo dele gravando uma mensagem pra torcida do Galo. Tá gravando? As pessoas tão falando assim, ah, o Pedrinho, ele sai do Corinthians, mas não esquece a gente. Porque ele fala assim, e aí, pessoal da Galoucura do Corinthians, um abraço. Só que... Montaram! Não, não montaram. A gente falou, pô, o cara falou Corinthians mesmo, mas não é. O nome da torcida, como é que é? É Galoucura Corinto. Mas é quase parecido. Corinto é tipo o sobrenome da torcida. É quase parecido. É quase parecido. E parece que ele tava falando Corinthians, mas ele não tava, ele tava falando isso aí. Aí você entra no Instagram, dessa torcida, o primeiro vídeo, é dele. Então ele não errou, ele tá falando o nome da torcida mesmo. Corinto. Por que Corinto? Ah, eu... Entendi. Não, tudo bem, só tô perguntando, vai que você soubesse, né? Acabou o dinheiro da Luana Piovani. Não acabou o dinheiro dela, não. Nunca vai acabar. Não, peraí, também não é assim. É, calma. É igual o Adriano, uma hora acaba. Para de gorar a menina. Ela pode ter uma situação financeira bem resolvida, mas... Mas... Em contrapartida, ela resolveu fazer uma novela, mas... Mas... Não revelou se é no SBT, na Band, na Record, na Globo ou em Portugal. Ela só falou, voltarei para as novelas. Para as telas das TVs com novelas. Alguém quer ela, alguém, ela já... Todo mundo, pode falar. Ela tem emprego em qualquer emissora, em qualquer projeto. Ela que escolhe hoje em dia. Ela faz muita série, muita coisa lá em Portugal. E escolhe namorado, escolhe quem o ex-marido vai namorar também. Ela gosta do Scooby ainda, eu tenho certeza disso. Não, ela gosta, mas ela sabe que o Scooby já tá engatado. Mas ela escolhe as namoradas do Scooby. Mas desengata, o Scooby não desengata. Ela foi pra Portugal e perdeu lugar. Ele mora lá também, velho. Ele mora lá. Fala, Ricadinho. A gente é burro, mas nossos ouvintes são inteligentes. A gente não sabe nada e eles sabem tudo. O Renato Viana Soares falou que Corinto é uma cidade de Minas que tem 27 mil habitantes. Aí, meu, pronto. Minas tem 240 cidades, todo mundo tem um nome. Isso tem mais, né? 1.400, então. Que coisa, irmão. Sabia que o Tony Beloto tá fazendo 62 anos. Você vê que você não é tão velho assim, né? Mas eu tô te ajudando. Eu tô te ajudando. O Tony Beloto tá fazendo 62 anos. Já tá virando titã, né? É, o caminhão. Vai ter uma coisa que eu não me conformo. Se ele tem essa idade, a Emalu Mader deve estar perto disso também. Tá perto, né? Tá um 60, pelo menos, ali, né? 57, 58. Eles são casados ainda? São casados, cara. Acho que é um dos casais que mais duraram nessa história toda aí. Eles se consiguem entraram bem. Agora, assim, é aniversário da Marina Rui Barbosa também. Essa menina não sai dos 27 anos. Faz uns 5 anos que ela faz 27 anos. Tá inveja, mano. Não, não é inveja. Ela tinha 23 há 3 anos atrás. Que brincadeira. Ela era nova. Ela tinha 5 quando fez aquela novela lá na Grécia. Mano, começou a beijar o comendador quantos anos ela tinha? Ah, sei lá, mano. Você tá falando que a idade dela é genérica dele? É genérica essa idade dela. É igual o Ronaldo lá, o gordo. O fenômeno nunca saiu da idade. Ele era gato, velho. Não é possível. Não é possível, meu. Ele fala que tem 40 anos, mas... Eu quero música da NASA, porque o assunto hoje é importante demais. Imagina o travesti. Hoje é comigo. O bagulho tá no meu nome. Virou vice-presidente. Agora eu virei. O Brasil virei. Quem ele é gené? Ele mesmo. Ele mesmo. Eu sou o único representante. Como surgiu o Asteroide Day? Na verdade, vamos começar um pouquinho antes. Hoje é o dia do Asteroide. Você tem 15 segundos. O que acontece? O Asteroide Day é comemorado todo dia 30 de hoje, de julho. Ah, 30 de hoje. Por quê? Dia 30 de hoje. Porque em 30 de hoje, de 1908. E oito, oito. Foi o último asteroide que caiu na Terra. Caiu lá na Sibéria. E esse? Você fala que cai toda semana. Isso aí desintegra. São pedrinhas. Asteroides grandes. Esse Asteroide, pra você ter uma ideia, quando ele entrou na atmosfera terrestre, ele não chegou a tocar o solo, mas só o deslocamento e a explosão, a reação atômica dele derrubou mais de 80 mil árvores por 2 mil quilômetros quadrados de área. E foi nisso aí... Tá bom, foi música. Foi nisso aí que os dinossauros foram mortos. Ah, foi esse que matou ele? Não, foi esse. Em 1901. Vocês são burros. Em 1908 dinossauro. Vocês são burros pra caramba. Vocês são muito burros. Abasta isso aí, animal. Um dinossauro. Um ficou vivo até hoje. É, tem um pterodártilo aqui até hoje. Deixa eu falar. Não, senhor, não foi esse que acabou com os dinossauros. Que legal. Foi um asteroide como esse. Que legal. Aí foi instituído o Asteroide Day, que é o quê? A observação da NASA pra ver se não vai ser chocado nada com a Terra. Sabe quem é presidente de honra do Asteroide Day? Quem? Quem? Brian May, guitarrista do Queen. Ele é astrólogo ou astrônomo? Astrólogo. Astrólogo. Não é digno. Então fala, fala pra ele falar sobre... E é motivado. Ele é astrofísico. É esquisito físico. É o físico presidente. Gente, uma grande novidade pra contar pra vocês. Aliás, grande não. A maior de todas é que a cobertura TIM evoluiu mais uma vez e agora é a maior rede móvel do Brasil. É isso que você ouviu. É a maior do Brasil. E não sou eu que tô falando não, tá? O Mion, o mais novo estagiário da TIM, tá em uma missão comandada pela ISA pra contar essa notícia pra todo o Brasil. É isso aí, galera. Então a TIM é a maior rede móvel do Brasil, agora com 5G. Porque a rede da TIM, você pode contar sempre. TIM, imagine as possibilidades, Ricardinho. Ah, a camisa 10 vai dar o número do zap. 9-8333-8989. O golpe tá aí. Eu sei que o Denis já errou demais hoje, mas infelizmente eu vou ter que ler a mensagem que tem mais um erro. Vai lá. Lá vem, lá vem. Ó, o Denis já começou errado. Não vou nem ler o nome da menina pra você não ficar com... Não, não tenho raiva. Eu vou trazer ela pra mim. O Denis já começou errado. A Luana Piovani gravou um vídeo hoje falando que a novela é em Portugal. Não, até então ela não tinha falado. Falou agora. Que horas é o vídeo? Que horas que é o vídeo? Ela tinha falado hoje também da novela. Ah. O Rick Marti tá numa roubada. Não, peraí. Acabou o xingamento? Acabou, era só isso. Não xingamento, só falar que você tava errado. Ah, o Rick Marti tá devendo 15 conto pra quem? 15 milhões. 15 milhões de reais, 3 milhões de dólares. Isso é o que a ex-empresária dele diz. É uma briga judicial, porque essa menina já foi empresária dele duas vezes, por dois períodos. Um de três anos, depois agora mais dois. E ela disse que na última vez que ela foi empresária dele por esses dois anos, ele forçou ela a assinar um documento pedindo a demissão, sem pagar a ela as comissões como empresária dele de campanhas publicitárias, uma turnê que ele fez com o Henrique Iglesias e mais uns cacarecos lá que eles tinham. E ela quer os 3 milhões de comissão dela dessas faturações. Achou que... Desfaturamento aí. Era... Faturação não, faturação. Ela tá querendo uma grama que ela tem direito. Diz ela que ela tem o direito do percentual dela, e ele não pagou. Mas é 15 milhões de comissão? É, 3 milhões de dólares só. Mas ele tem um contrato que ela abriu mão de... Então, ela disse que ele forçou ela a assinar. Ele forçou assinar um bagulho que eu não queria abrindo mão. Entendi. Eita. O filho do Faustão assinou com a Band? Esse forçou também. Não, esse assinou também. Assinou também. Assinou hoje. Hoje, ontem. Ele não tinha contrato com a Band? Então, eu também não sabia disso. Às vezes era o pai dele. Aí agora a Band é o primeiro contrato artístico da carreira do menino. E ele falou que tava muito feliz. Qual é o nome dele? Guilherme, né? João Guilherme. João Guilherme. João Guilherme. Ele assinou ontem, aos 18 anos, o primeiro contrato artístico. É legal mesmo. É legal mesmo. Ontem teve Libertadores, né, Tatora? O que que aconteceu na Libertadores? O campeão da América ganhou? Pô, ganhou de 3 a 0. Tava 0 a 0. Saí daqui, tava 0 a 0. 0 a 0. Cheguei no carro e já tava 3 a 0. Virou um jogo chocho danado. De repente, saiu, desembestou fazer gol. 2 do Rony. De Biscata? Não, não foi dessa vez, calma. Não foi dessa vez. Foi de cabeça, né? Mas ele bateu a artilharia, não foi? Foi. Ele bateu o Pelé. Isso é, o maior... Eu avisei que ele era o Pelé, vocês não acreditam. Calma. Calma. Tão falando só de gols e Libertadores. O resto não tem muita coisa pra andar ainda. 3 a 0, então. E tem jogo da volta agora, que é quarta-feira que vem. Isso, na semana que vem. Na semana que vem. Outro brasileiro que jogou ontem foi o Flamengo, que jogou contra o Tolima lá e ganhou de 1 a 0. O Tolima tá jogando direitinho, hein? Tá jogando direitinho. Aquele goleiro que era do Atlético Paranaense, o Santos... O Santos. Ele é bom pra caramba, esse cara. Ontem, o jogo do Flamengo. É verdade. Esse Santos é muito bom. E pela Sul-Americana... Já o goleiro do Serro Portem, aquele que era do São Paulo, ruim demais. Quem? Ah, é o Jean? É o Jean. Aquele Jean era do São Paulo? O que vocês avisaram? Eu achei que era o Volpi. Então chutou, entrou. Ah, que vai pro inferno também. Ah, o que é isso? Ele foi isso. São Paulo, ele bateu na mulher dele e na diga. É verdade. Ah, esse é aquele da preta. E aí o São Paulo mandou ele... É esse que bateu na mulher. Tomara que ele não tenha batido mais nele. É isso aí. E aí, pela Sul-Americana, o Ceará ganhou de 2 a 1 fora de casa também do The Strongest. E o Santos empatou em casa 1 a 1 com o Deportivo... A casa não. Não é de ninguém, né? Foi lá na Venezuela. Foi lá na Venezuela. Pensa que você só dá uma notícia e ela. Eles não sabem nada de futebol. Como tá trocado? Quem pôs isso aí? Você é o bizarro? Eu? Foi eu mesmo, claro. Mentira, ele terceiriza. Não, não foi não. Foi eu. Foi eu. Erro meu. Ah, tá vendo? E daqui a pouco tem o São Paulo jogando também. Na Libertadores? Não. Pra que Libertadores? Você tá lá, né? É onde? É aqui no Morumbi? Não, o de São Paulo é fora. Onde é? Que país? É lá no Chile. Tem certeza que é Chile? Por que não teria? É porque você ia errar tudo. É meu time. Esse é meu time. Se eu não souber nem do meu time, aí eu tô errado. Você não sabe mesmo. O que é do seu time? Às vezes pode esquema. É o primeiro jogo ou é o segundo? É o primeiro jogo. Falaram que o Zezé de Camargo e o Luciano lá tá bravo com a Vanessa. Ah, a gente falou isso ontem que... Mas tá bravo mesmo, que até tirou... Ia ter uma turnê aí com ela, que arrancou ela da turnê. Então, é porque ela já quer... Que não quer saber desse genro novo. Ela já quer enfiar o genro. Vamos lá aos recapitulamentos da história. Genro novo que é velho. Genro novo, é figurinha repetida. A Vanessa já namorou o Dado do Labela. E aí, o que acontece? A Zilu tá chateada, o Zezé não tá gostando, os filhos não aceitam e o ex-marido é corno. Então, o que acontece? Ninguém tá feliz. O que acontece? Confusão, hein? Mas é tudo organizado. O Dado do Labela namorava a Débora Seco. Traiu a Débora Seco com a Vanessa, lá atrás. Lá atrás. Aí acabou... Acabou... Fica com inveja, não. Aí o Dado do Labela traiu a Vanessa com a Daniela e Vinicius. Pepino! E o que acontece? E aí a mãe da Zilu falou assim, tá vendo, filho? Ele te traiu pra ficar com você. Ele traiu a outra pra ficar com você. Traiu você pra ficar com a outra e assim vai. Você vai continuar com esse rapaz? Não, peraí. A mãe não pode falar isso. Porque a mãe não é exemplo. Não, desculpa. A mãe é exemplo por causa de quê? Porque ela faz a mesma coisa que você... Não sei, olha. Fica quietinha, hein? Vai cuidar do Romarinho que você gosta mais. Que isso? A Zilu é uma mulher íntegra, rapaz. Eu falei que ela não é íntegra. Eu falei que ela passou pela mesma coisa que o Zezé e ficou lá querendo voltar. Não, senhor. Ah, que não. Ah, vai cuidar da vida do Romarinho que você ganha mais. O Zezé saiu com uma diferente toda semana. Mas eu tô falando da Zilu, palhaço. Agora sobrou do Zezé. E você tá colocando a culpa no Zezé. Não, e posso falar? Eles vão quebrar o pau que eu já disse. Ele já quebrou o pau faz tempo. Aí acontece. O que acontece é o seguinte. Aí a outra coisa. O Zezé fica bravo, que você falou aí. Porque aí foram puxar a capivara do Dado. E aí, puxaram? Do que o Dado vive hoje? Como ele sobrevive? Sabe? Como vive? Como se vive? Aonde vive? O Globo Repórter de hoje. Onde mora o Dado Dolabella? Do que sobrevive? Quais são as coisas que o Dado Dolabella faz? Como se alimenta? Como se alimenta? Quais são os seus amigos? Tipo, no Globo Repórter de hoje. Foram ver. Ele vive hoje de palestras e defesa da causa vegana. Que ele é um vegano ativista, tudo. E aí que entra o pênalti. Entra o pênalti. Ele quer ser cantor. Ele já gravou umas músicas. Também? Aí quer fazer show. E aí vai juntar ele e a Vanessa pra fazer turnê. O pai vai juntar com você e sai da minha. Ah, ele faz certo. O pai não vai carregar já ela. Tem que carregar ela e ele. Eu não quero nem ver. Quer dizer que o Dado quer cantar junto com a Vanessa abrindo o show do Zezé. Teoricamente ele não declarou isso. Mas... Você já tá deduzindo. Não, o Zezé já ia ter que carregar a Vanessa na turnê. O novo namorado também é cantor. Quer cantar coisa sertaneja. Vai cantar coisa sertaneja. Ah, ele quer ser sertaneja. É popular. Vai por mim. Vai ficar, deixa quietinho mesmo. Sabia que você pode rodar sempre de Fiat Mobi zerinho? Esse é o giro... Olha que legal. Esse é o giro Fiat. Fiat Mobi Like. Com entrada de trinta e um mil e seiscentos reais. Quarenta e sete parcelas de setecentos e sessenta e nove reais. E uma parcela final de quinze mil setecentos e cinquenta e um. Certo. Facinho. Você dá a entrada, trinta e um seiscentos. Quarenta e sete parcelas, sete meia nove. Parcela final, quinze setecentos e cinquenta e um. Você passa numa concessionária Fiat. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. Gira o Fiat. Você rodando sempre de Fiat novo. Juntos salvamos vidas. Vai comprar um carro zero? Compre um Fiat. E a Hesh. A Hesh. A Hesh. Hashtag Negão. Tá, tá. Camisa do Romarinho não dá, né? Cadê a sua, Tatá? Ele anda com a camisa da Tatá. Ele tem porta-retrato da Tatá em casa, né? Desculpe que tem a foto dela no estante. Não dá. Tá, tô lá. Fala aí, Cadinho. Hoje, apesar de a gente estar no meio de semana que tem libertadores em Sul-Americana. Pra quem não tá entendendo. Camisa da Tatá eu nunca vi, mano. Nunca vi o Ricardinho. Pra quem não tá entendendo. Eita, o Ricardinho tá com a camisa hoje. Mas a do Romarinho. Tá com a camisa, com a silhueta do Romarinho e fala, olha o Romarinho. Pô, parra aí, Cadinho. Apesar de ser uma semana que a gente tem libertadores em Sul-Americana, tem jogo da Copa do Brasil. Faltava um confronto desse primeiro jogo, que era América de Minas e Botafogo. Já começou e já tá 1x0 pro América de Minas. O Ave Maria. Botafogo não ganha de ninguém também. Tá difícil, Botafogo. Calma, calma. Calma, cocada. Põe o Joguinho contra o São Paulo. Calma, pacada. Mulheres tentam embarcar. Ih, rapaz, você viu isso? No avião. Normal. Sabe o que elas tinham? Eu logo lembrei de você, Tatola. Levando tatu. Tatu. 20 cobras. Vivas. 50 camaleões. Tudo viva. Tudo viva. Tudo viva. E aí não pode. Não, tudo viva. Logo eu lembrei do Tatola porque não era só isso. Tinha iguana, tartaruga. Tartaruga não. Tinha 35 tartarugas. É, piratinhas. E são bichos que não podem ser comercializados. Não foi aqui no Brasil, foi na Tailândia. Mas ela pode. Não, é crime também. Elas foram presas. Mas assim, eram 200 animais isso. Tudo filhote. Cobra em cano. Tartaruga em meia. Sabe aquelas coisas que os caras fazem? Aquelas atrocidades. É tráfico, desumanidade total, né? Porque fazer isso com os bichinhos. E é crime, cara. Então assim, é... Desumanidade não é porque eles não são humanos, né? Mas é desumano fazer isso com os bichinhos. Falta humanidade nelas. Como é que fala então? É desanimação? Desanimação. É desanimado então. Para de... Para de... Pente não é errado. Ah, é errado? Não, é isso. Foram presas. O que eu ia falar? Ah, o que você ia falar? Uma bobagem, alguma coisa que não vale a pena. A Cláudia Raia, mano. O que que tem a Cláudia? Terceirizou, terceirizou o Alexandre Frota ontem. A parada? É. O início do brinquedo? Não, é o seguinte. A largada? Não, calma. O estádio? Você tá muito ansioso. Tá bom. A Cláudia Raia sempre é perguntada para ela em alguma coisa, alguma entrevista sobre o Alexandre Frota. Certo. Ela foi... Ela namorou ele. Ela namorou, casou com ele. Errou! Eu não assisto novela, mas na época da Tancinha e o Apolo. Na primeira Tancinha. A Tancinha e o Apolo. Ai, Apolo. Aí o que acontece? O que acontece é o seguinte. Aí a avó, todo saco cheiro e todo mundo só perguntar o Alexandre Frota pra mim. Pergunta um negócio, um negócio e o Alexandre Frota. Um negócio, um negócio e o Alexandre Frota. Sempre que ela... Ela falou assim, não foi só eu que peguei o Alexandre Frota. Tem certeza. Ela falou assim, ele já fez filme, já teve a Rita Cadillac, já teve não sei quem. E se vocês querem saber, vamos transferir um pouco da culpa pra Marisa Monte também. Porque o Alexandre Frota inaugurou o autódromo lá. E cortou a fita de inauguração, arrancou o cerdo da chaleira e ele que foi lá fazer o primeiro serviço. Marisa Monte. É, rapaz. Aí ela falou que o Alexandre Frota foi que tirou da Marisa Monte. E a pessoa só pergunta pra mim, pergunta pra ela. Que coisa, hein? Terceiro jogo pra Marisa Monte. É impressionante. Olha o Alexandre Frota. Deputado Alexandre Frota. Beija aí, beija eu. Beija aí, beija ele. Beija. E mandou bala. Mensagem do Felipe da Cidade Tiradentes. Foi uma boa noite. Fim do mundo. Boa noite, Ficardinho. Só para lembrar, ontem houve mais casos de racismo na Libertadores. Daí ele pergunta, até quando? E uma observação, na frente dos policiais. Eu vi o vídeo. Foi. Mas não tô nem aí. No jogo do Palmeiras contra o seu portém do Paraguai. O cara imitando o macaco. E falava, né? Filhada, na frente do guarda. O guarda nem aí. Posso falar uma coisa? Se a gente se incomoda com isso, se a gente quer continuar se incomodando com isso... Algumas pessoas se incomodam com isso. Então, se a gente se incomoda com isso, os brasileiros se incomodam. Todo jogo a gente tá falando disso. Sim. Tem que juntar todos os times brasileiros na CBF e na Comebol e falar assim, nós não aceitamos mais isso. Não é que a gente vai fazer uma reclamaçãozinha. Não aceitamos. Se continuar tendo isso, a gente sai da Libertadores. É o único jeito. Porque a Argentina, Paraguai, Chile e Uruguai não vão fazer nada. Vai continuar tendo isso aí todo jogo. É engraçado essa coisa da América Latina quando eu pensar assim, a gente vai mandando bala, mano. Eu sei, mas isso não resolve o problema. Eu sei disso. Não resolve porque senão vira mais um caso que deixa pra lá. Mas, Negão, é o deixa pra lá que tá cocheando. Não pode. Essa hora que os times tem que se juntar. Não foi assim na época de jogar as coisas no gramado? Foi, parou. Parou de jogar as coisas no gramado. Então tem que ser a mesma coisa. Tem que fazer. É isso aí. Álbum de figurinhas Lightyear. Livro ilustrado com os melhores momentos da nova aventura espacial da Disney Pixar que chega às telonas em uma animação pra encantar crianças e adultos de todas as idades. Agora é férias. É férias. Olha o que vem aí. Você vai finalmente conhecer a origem do Buzz Lightyear, o herói que inspirou o brinquedo de mesmo nome nos filmes do Toy Story e um dos personagens mais amados da Pixar. Todo mundo vai embarcar em uma viagem intergaláctica seguindo o lendário patrulheiro espacial ao lado de um grupo de recrutas e seu companheiro robô Sox. É o gatinho. Isso tudo com as figurinhas mais lindas da galáxia. São dezenas de cromos pra colecionar, sendo 32 especiais, especialíssimos. Coisa mais linda. É mesmo. Quem mora na terra não vai perder essa. Livro ilustrado Lightyear, disponível nas bancas, nas melhores lojas e em lojapanine.com.br. Lightyear, o Buzz Lightyear em figurinha. É demais. E o filme é bom. E o filme é bom. Tudo é bom. Tudo é bom. É melhor ainda. É divertido demais. A Michelle mandou uma mensagem falando que o Denis... Eu não sei. Eu também nunca tinha ouvido falar de Marisa Monte. Que você confundiu com a Maite Proença. Não foi? É Marisa Monte mesmo. A Cláudia Reck falou. Você confundiu com ela. Ele já falou também num podcast esses tempos que ele namorou a Marisa Monte. Mas não falou que tinha... Não, não. A Marisa Monte foi lá. Entregou. É. Ó, um homem foi roubado. Foi. Roubado. Roubaram ele. Roubaram o celular dele. Certo. Né? Aí ele voltou. Foi isso? Pra pegar o celular? O que que aconteceu? Quem voltou foi o ladrão. O ladrão. Ah, o ladrão. Como é que é? O homem foi roubar o celular do cara. Era um comércio lá. Explica você que cê é bom disso. Era um comércio. Só que não. Foi aqui no Brasil. Um comércio aí. Goiás. Foi Goiás. Um comércio lá em Goiás. O ladrão entrou. Na loja. Na loja. É, no comércio. Isso era um boteco, uma loja. O que que era? Ah, um assalto. Pá, carteira, celular, tudo. E aí o que aconteceu? Ele, na pavor de ser rápido, acabou deixando o celular em cima do balcão dos caras que ele tava roubando. Ele saiu correndo. Ah, ele esqueceu o celular dele. É, aí o que aconteceu? Não, o celular que ele tinha roubado. Ele roubou o celular do cara e esqueceu o roubado. Urru, tá zero pra ele. Foi mal. Aí ele falou, ih, caramba, lembrei. Roubei, mas esqueci. Esqueci. Voltou, no que ele voltou, os caras já tinham chamado a polícia, ele voltou pra pegar, a polícia chegou. É por isso que eu não sou ladrão. Qual era a chance disso acontecer comigo? Aí ele foi preso. É por isso que eu sou ladrão. Que isso. Cada uma que eu vou te falar, o cara voltou, o cara roubou o celular, esqueceu, voltou e foi preso. Ó, o Júlio César. Júlio César, nosso amigo de São Gonçalo, falou que a Marina Rui Barbosa, quando beijou o comendador, tinha 19 anos. 19 anos. Não, ela tinha 19 anos. Não na vida. Ela tinha 19 anos. Atriz tinha 19 anos. Caetano Veloso quase morreu afogado. Ou não. Aquele João Vicente falou isso ontem, né? Ou não. Ontem teve o programa do Porchat, que história é essa, Porchat? Ele fez um programa de aniversário. Então, pra comemorar o aniversário, ele falou assim, eu vou chamar os caras que têm história comigo, assim, meus amigos e tal. Certo. E o João Vicente, a história que ele contou é que ele tava num barco com o Caetano Veloso. O Caetano Veloso, ele falou, eu não sabia, o Caetano Veloso é padrinho dele. É. Ele falou que eles estavam num barco, num sei lá onde, e aí eles resolveram ir até a praia. Sabe aquela hora que você fala assim, tá perto? Ah. Visualmente, mas na hora que você tá na água, não é tão perto assim. Entendi. Então foi o João Vicente e o Caetano, e o Caetano virou pra ele uma hora e falou assim, tô com medo. Daí ele falou assim, segura no meu braço e vamos. E foi com ele até a praia, até salvar. É isso aí. E aí salvou o Caetano. Então se não fosse o João Vicente, não teríamos mais Caetano Veloso. Não, teve uma história no meio. Qual é a história? No meio do trajeto, o Caetano começou a pesar. Sabe quando o cara tá meio que se afogando e começa a pesar no outro? Certo, certo. E aí ele falou assim, aí tava ele se afogando e ele me afogando. Eu tentando resgatar dele e ele me afogando. Aí ele falou, eu lembrei que um dia eu assisti um negócio que quando acontece isso, o salva-vida, alguém assim, apaga a pessoa. Tipo, dá um soco pra pessoa dar uma desmaiada e ela fica mais leve. Fala, não ia dar um soco na cara do Caetano? Aí veio um bote tentar resgatar eles, o bote não conseguia chegar e ele falou. Pô, eles estavam longe, hein? Estavam longe. Aí o Caetano não sabe nadar direito. É isso aí. E o pior deve ser o cara tentando apagar, dando um soco e o cara não apaga, né? Não, ele falou, ele conseguiu arrastar depois o Caetano. Ele falou, fica quieto aí, velho. Aí foi arrastando o velho lá até a foto. Falou velho, falou sim. É o padrinho, padrinho, padrinho. Padrinho, eu confundi, velho. Falar de evolução do espaço e também da vida, é hora de falar de mais um lançamento da CETIM. É o Abalt Vila Mariana. Um dos melhores e mais completos bairros pra viver aqui em São Paulo. É sobre o conforto dos novos tempos, apartamentos de 72, 83, 131 metros quadrados ao lado do metrô. É sobre o modelo de lazer mais atual pra você e também pra sua família. Abalt Vila Mariana. Visite os dois decorados na Rua Jorge e Tibiriçá, 290. Acesse cetim.com.br barra abalt. Tá procurando apartamento? Já sabe, pega um da CETIM. Vamos fuçar na rede? Fuçada na rede. César Menotti. César Menotti escreveu o seguinte no Twitter. O que você fala que vai fazer não importa. O que importa é o que você faz. Isso é verdade. É, é, é. Você usa isso pra ele, né? Por quê? É, ele fica ele amarar, amarar, só falando, falando, falando. Tá certo, eu acho. Ele não faz nada. Ele vai se meter na vida dos outros agora? Não, porque eles são bem resolvidos ou não, né? Maurício Manieri. Maurício Manieri, eu peguei duas postagens. Uma no intervalo do jogo e uma no final. Boa, boa. Isso que é bom. A do intervalo. Tava 0x0. Jogo duro no Paraguai. Duro de assistir. Daí no fim do jogo. Grande vitória do Verdão. Palmeiras histórico. Ele é super imparcial. O que eu gosto? O torcedor é isso mesmo. Marcelo Falcão. Marcelo Falcão falou o seguinte. Por hoje, obrigado, Flamengo. Uma hora vai dar bom trabalhar. Ou seja, gostou do resultado, mas não tá gostando muito do desempenho, né? Com a 0 e 1 fora, eu duvido, né? O Lé do Brasil. Com a saída do Andréas Pereira, o Flamengo perde o seu melhor jogador. E o Palmeiras perde um herói. Foi gol dele, né, Rôn? É, foi gol dele. É ridículo. Mas faz sentido. Ele fez declaração. Falou que o Flamengo é Flamengo e não é uma despedida. Mas hoje foi o último dia de contrato. Hoje, acho que é o último dia. Ele vai embora e... Tá voltando, vai embora. Ele tem dono, né? Ou você compra ou devolve. Ah, não. Ele é de quem? Desculpa, eu não sei. Do Manchester City, eu acho. É, não sei. Ah, não. Todo bem. Ele é de um time de fora. É o Manchester City. É isso aí. Dona Lúcia. Dona Lúcia, a maior vitória nessa quarta-feira não é do Palmeiras. E sim de quem aguentou 90 minutos essa bandinha da torcida do Seu. Oh, coisa horrorosa. Que boia muito. Aquelas bandinhas de charanga e ruim demais. Sérgio Xavier. Sérgio Xavier do Sport TV. Falou assim, que modalidade absurda. Nem gênios como a Ana Marcela conseguem abrir distância. Nem provas longuíssimas como 25 quilômetros. É tudo apertado. Precisa tirar, sabe-se lá de onde, no finalzinho. Essa Ana Marcela, ela ganhou pela quinta vez uma prova de maratona aquática de 25 quilômetros. As pessoas não têm noção do que é nadar 25 quilômetros. Então, é só você pegar aí o tempo. São cinco horas nadando em mar, no mar. Você consegue, né? Porque o Caetano Veloso para ir até a prainha quase morreu. 25 quilômetros, eu não ando nem a pé. E nesse Mundial, ela ganhou... Nadando? Não, e nesse Mundial, ela ganhou de cinco. Chegou em terceiro na de dez e ganhou a de cinco. E ganhou essa aí. É. É um atleta espetacular. A Marcela é um absurdo. A menina é lige, hein, meu? Ivan Bruno. E quem tem o Ivan? O terrível Bruno. Postou no Twitter dele hoje. Ótima notícia. A NBA na Band teve aumento de 28% de audiência na temporada regular. 2 milhões de pessoas por jogo. E 75% de crescimento nas finais da NBA. 38 milhões em toda temporada. Com isso, a Band já garantiu os direitos para a próxima temporada que começa em outubro. Legal pra casa. Não sou eu falando de NBA aqui na rádio. É, falando dos jogos certinhos. Não sou eu falando dos jogos certinhos. Sabe tudo. Se não sou você, pode pôr na minha conta isso aí. É um trio muito legal na noite da Band, do domingo. É isso aí. É um quarteto, né? Na realidade, vem do show do esporte. A noite é a noite. Show do esporte, lá que tem Fórmula 1, tem campeonato italiano. Tem um campeonato feminino, tudo. Tudo acontece ali, no show do esporte, com a Glenda e com o Elia. Depois vem o Milton Neves, gênio, fabuloso, um cara espetáculo. Um clássico. A gente conheceu um clássico fazendo o terceiro tempo. Isso. Na sequência vem o perrengue na Band, que é nóis. No caso é nóis. E na sequência... Vinha a NBA. A NBA. A partir de outubro volta a NBA. Isso. Agora vai ter outra coisa lá, hein? Começa as que não é esse domingo agora ou outro. Pode falar? Não sei se pode falar. A gente fala se não forra. É verdade que vai ter Breaking Bad? Tem chamada? Breaking Bad na Band. E a Band prometeu que vai passar a temporada sem cortar. É. Breaking Bad. Não vai parar no meio. Exato. Então vai ter Breaking Bad depois do perrengue no domingo. Pra quem não conhece, Breaking Bad é só a melhor série de todos os tempos. Melhor Band de todos os tempos. Ronaldinho Gaúcho escreveu o seguinte no Twitter dele. Tá gravando? 30 de 6 de 2002. O dia do Penta. Com certeza um dos dias mais felizes da minha vida. É, hoje faz 20 anos, né? Felicidade sem fim. Ser campeão mundial com o meu país. Um país que eu amo. Nunca vou esquecer a emoção e felicidade que eu senti no apito final. Faz 20 anos hoje. 20 anos que a gente ganhou a Copa do Mundo. É um caminhão catabéu. É muito, mas o mundo não tem quatro em quatro anos. Não foram tantas Copas assim que a gente não deixou de ganhar. Mas faz tempo que... Eu vi uma postagem do Marcos. Eu vi também. Eu ia falar dela. Ah, eu só falei. Falei engraçado pra caramba. O Marcos postou uma foto. Uma foto dele com o Oliver Kahn. Com o Oliver Kahn. Que era o goleiro da Alemanha. Ele era o goleiro do mundo e ganhou o melhor jogador da Copa. E tomou um frango na final. Tomou um frango na final. Ele escreveu ontem à noite. Ele escreveu assim. Amanhã vai fazer 20 anos que eu não tenho a mínima noção do que eu falei pro Kahn. Eu não falo inglês nem alemão. Depois do jogo e o Marcos foi o goleiro desse jogo da final. Foi o goleiro do titular do título. Maísa. Toda vez que a seleção brasileira tem um goleiro do Palmeiras, vem com o título. Então eu pensei pena que não vai ser para o Palmeiras, né? Façam antes de criticar o... Então peraí, peraí, peraí. Quem joga no gol do Palmeiras? O Taparel jogou no Palmeiras? O Taparel jogou no Palmeiras? Não, mas... Para com isso. Entre os goleiros. É isso que eu tô dizendo. Não, faz o que eu falo. Em 70 o Leão tava lá. Toda vez que eu tô no goleiro do Palmeiras. É o titular. 74 era o Leão. 94. 94 era o Taparel. Não, não foi isso que o Taparel falou. Não, todo jeito que tava jogando. Era o Taparel, o Gilmar e o Zete. Ah, jogador. O Zete jogou aonde. O Zete jogou aonde. O Zete jogou aonde. O São Paulo, 94 tava no São Paulo. Eu ia te defender, mas não tá dando. E eu queria saber, goleiro de qual time joga quando o Palmeiras vai pro Mundial. Porque ele não quer dar certo. Vocês podiam pegar os goleiros emprestados. Se quiser empresta o Cássio. Ele não toma gol em Mundial, não. Que situação. Eu não ia te ajudar, mas ele não ajudou, eu te ajudou. Maísa. Maísa escreveu o seguinte. Eu tô sonhando. Ela postou uma foto com a Selena Gomes, que ela é super fã. Ela foi trabalhar, a Maísa foi convidada pra participar de um evento nos Estados Unidos da marca de maquiagem da Selena Gomes. Ah, que legal. Então a Maísa participando, daí tirou uma foto e ficou feliz pra caramba. Eu tenho uma dica hoje mais tarde da Selena Gomes. É legal isso, porque eu sinto a mesma coisa quando eu vejo o Neto na Band. A gente trabalha junto com o cara que é meu ídolo. Você gosta do Neto? Eu quero perceber uma camiseta com ele. O mesmo jeito que a Maísa gosta da Selena Gomes. Cara, puxa saco. Saco, saco, saco. Fábio Porchat. Obrigado, Miamelo, Marcos Veras, João Vicente e Paulo Vieira. Por um dos dias mais divertidos da minha vida. É esse programa que ele fez ontem, que é o programa de aniversário dele. Sim. Que ele convidou os amigos. Boa. Zé Simão, em prisão domiciliar, Roberto Jefferson é candidato ao governo do Rio. Prático, já vem pronto. Os caras lá no Rio. Não, faz sentido. É mentira isso, é verdade. Todos os governadores no Rio foram presos. Quando eram governantes ou logo depois. E ele é candidato a governador. Mas tá de brincadeira que esse cara é candidato. Ele tá em prisão domiciliar. E ele é candidato em prisão. Pode ser candidato, é esse que é o problema. E a lei da ficha limpa? A data melhor. Agora parece que piorou. Que lei é essa? Quando eram os amigos, a regra muda. Que lei é essa? E só lembrando que o Zé Simão tá lançando o livro essa semana. O Zé Simão? O Zé Simão chama definitivamente Simão. Olha. Irmãs do Leite. Mesmo que a mulher não olhe o celular do cara, ela sabe quando ele tá conversando com outra. Foi um dom que o diabo deu. É verdade isso, Zé Simão? É verdade. Só pela cara. Ah, é? Me falaram que ela nasceu antes dele. Antes que o Cramulhão. Pra terminar. Meu amigo meu falou que a mulher nasceu sete dias antes que o Capeta. Quem tá falando isso? Você? Não. Quando eu cheguei no mundo, ela já tava. Pra terminar, Marcelo Médici. Graças a Deus. Espero falar o nome, Bizarro. Pra terminar, Marcelo Médici. Ah, graças a Deus. Muito bem. Perdoar é bom, mas se vingar é muito melhor. Por isso existe o filme Os Vingadores e não Os Perdoadores. Tu, 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 pá. Denis, se gosta de economizar tempo. Opa, se gosta. Dinheiro. Lógico que gosto. Precisa conhecer o Next. É um banco 100% digital, gratuito, cabe dentro de um aplicativo. Quem abre conta no Next tem cartão na faixa, sem taxa, sem anuidade, além de PIX, transferências, saques ilimitados e, ó, grátis. Tá bom? Economiza dinheiro. Muito bem, que beleza. Me fale mais sobre isso. Além de seguros, investimento, atendimento, aquela que, sabe? Sim. Rapidão, via aplicativo, pra economizar tempo. Isso é maravilhoso. Agora eu quero saber como é que eu faço pra ter tudo isso a meu favor. Te explico em uma frase. É só baixar o aplicativo, solicitar a abertura da conta e pronto. Rápido assim? Baixa o aplicativo, solicita a abertura da conta e pronto. Tudo ali. Next. Faz acontecer. É o banco. Next. É rápido. É seguro. É next. Fala, Ricardinho. O Jamal do Partição Rafael, ele fez a piada que eu tava pensando na hora que você tava falando do Caetano, eu fiquei tentando lembrar uma letra que cabia na situação e ele lembrou. Será que não foi aquela força estranha que você tava assustando o Caetano? Pode ser, né? Pode ser. E ó, deram a informação aqui, o Renato dos Anjos, do Andrés Pereira. Ele é do United, daí ele fez isso aí pra dar uma pressão no Flamengo e falou, e aí, vai pagar ou não vai? O Flamengo não pagou, mas ele não volta pro United, ele vai pro Fulhans. Fulhans. Que é também da Primeira Liga e um time menor. Ah, tá, é. Porque no United ele não tem espaço. Esse moleque joga bola. Ele vai pro Palmeiras, para o Pateleira comprar ele. Ele não precisa comprar não. Ele é bom jogador. O Palmeiras tem essa vaga, mas o São Paulo não tem. Não tem, né? Mas o São Paulo não tem dinheiro, né? São Paulo comprou o Marco Antônio, o Marco Aurélio, o Marco... Marcos Guilherme. Quem é Marcos Guilherme? Sei lá, mano. Ele já jogou o São Paulo uma vez, atacante, joga pelo lado, velocista. Se fosse bom, não tinha saído, né? 89. A Rádio. São sete horas, nossa, já? Quarenta e oito minutos. Já? Que isso, velho? Que isso, rapaz? Tá voando, hein? O break comercial nessa rádio é sete e vinte e cinco, só pra vocês saberem. Estão de brincadeira, ô, Denis? Sim, senhor. Coisa boa? Coisa boa que a gente gosta, manda. Todo mundo sabe que São Paulo é a capital mundial da vacina. Muito bem. Na verdade, são duas boas notícias, Denis, antes que você pergunte. Adolescentes de doze a dezessete anos já podem tomar a dose adicional contra a covid-19. E quem tem mais de quarenta anos, já posso, no meu caso, por exemplo, já posso tomar a quarta dose. Tá de brincadeira. Tá vendo? Não tô, não. Então fala. Maiores de quarenta anos. Adolescentes de doze a dezessete anos. Eu e o Ângelo. Podem procurar um posto de vacinação e se proteger ainda mais contra a covid-19. Isso é uma maravilha mesmo, hein, Tatora? Lembrando que precisa respeitar os quatro meses da última dose. Tá, agora me fali as crianças, como é que fica nessa parada? Vou te explicar. Se você é pai ou responsável por uma criança de cinco a onze anos, vai lá e dá a primeira dose. Muito bem, mas fique ligado e continue se cuidando. Em locais fechados, use máscara. Uso de máscara em equipamentos de saúde, transporte coletivo e terminais permanece obrigatório. Um recado da Prefeitura de São Paulo, é importante vacinar, né? Tá na hora de tomar terceira ou quarta. Vai lá e toma a primeira dose da molecada. A Prefeitura tá fazendo um trabalho bem legal. Fala, Ricardinho. O Newton Lellis falou o seguinte, 20 anos do Penta com o Marques no gol da seleção. Ou seja, o maior ídolo do Palmeiras tem mundial e o Palmeiras não. Inclusive não tem por causa desse goleiro, né? Ah, não põe a companheira. Põe, tomou um frangaço naquele mundial lá atrás contra o Manchester United. É verdade. Você lembra disso? Não foi um frangaço. Ah, ele falhou. Ele falhou. Foi uma falha. E ele falou. Ele fala que ele falhou, que ele nem dorme até hoje. 1999. Isso. Véspera do ano 2000, aquela mudança toda. O Palmeiras disputa contra o Manchester United. Não significa que o Palmeiras ia ganhar. Mas podia não perder. Mas jogou melhor. Podia ir pra pênalti. É. Tudo bem. Mas perdeu. Mas perdeu. E foi uma falha do Marcos. Foi uma falha do Marcos. Ele sai no primeiro pau e a bola vai no segundo, né? Isso, isso. Duas de manjuba? Acontece. Pode ser duas de manjuba e depois uma de... Não, é a mesma coisa. É, porque uma pra mim e uma pra você. Vamos distribuir as manjubas. Vamos distribuir aqui, não vai? Cadê um pega a sua e já emprega uma. Pega logo a pequenininha e quando vir as grandes ia passar reto. Apaga a luz. Para aí, porque você quer falar da sua ou da minha primeiro? Não vou falar da minha, porque a minha completa a sua, a sua completa a minha. Aí o que acontece é o seguinte. Vai. O cara. Que cara? A polícia. A polícia. A sociedade tem que ter compaixão com algumas pessoas que cometem crimes. Por exemplo. Por exemplo, um cara em Blumenau entrou numa loja de brinquedos eróticos para adultos entretenimento gerais. Chegou lá e falou assim, poxa vida, vocês têm um negocinho assim, um olhinho, uma calcinha? A mulher tem? Tem, tem, ele tentou passar o cartão e estava bloqueado. Não passou, cara? Não passou, cara? Não estava sem crédito lá no bagulho. Ah. Aí, beleza, ele falou assim. Ele estava duro. Bom, ele estava duro. Ele falou assim. Eu vou, eu não vou rir. Estou com vontade, mas não vou rir. Ele falou assim. Beleza. Ele falou assim. Então me vê duas manjubas. Ah. Aquelas que vibram, vai purr, 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 pá, pum, escorrega, acende luz. A mulher falou, tem essas dois modelos aqui. Essa maiorzinha, essa mais anatômica, essa que tem um plug, pá, pá, pá. Essa gira, pá. Aí, mas como é que funciona? Ela falou, peraí que eu vou pegar o carregador. Olha na pilha. Do que ela foi virar? Ele catou as manjubas na mão, segurou como se fosse... Tipo... Dois rojão, assim, sabe? Troféu, troféu. Troféu. E saiu correndo e roubou as duas manjubas. Mentiras. Ele fez igual o moleque que fazia com... Roubou? Roubou, 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 carregal de linha. Carregal de linha. O cara, não que eu fazia isso, tá? Deixa bem claro que o meu filho pode estar escondendo. Então, roubou as duas manjubas. Aí a polícia pegou ele, porque é uma cidade pequena. Blumenau já achou quem eram os caras que estavam com as manjubas na mão lá no meio da cidade. Ele saiu correndo com as manjubas na mão. Prendeu ele. Era pra ir um ataque. Aí a polícia falou assim, você roubou, ele roubei, porque eu queria dar pra minha esposa de presente. Quer dizer, ele devia estar numa situação difícil, a mulher nervosa em casa. Ele já não estava com aquele forte virão todo. O que aconteceu? Foi lá, não tinha dinheiro, estava duro. Pegou as manjubas. Aí prenderam o cara. Olha lá o gol do Brasil na Copa. Vocês falaram que o Oliver Campo falha. O Rivaldo chuta, ele solta e o Ronaldinho, o fenômeno. Pra quem tá ouvindo o rádio, por que você tá falando isso? É porque o Marcos falou da seleção que faz 20 anos, né? Que o Brasil foi pentacampeão. O segundo gol é o Kleberson, é isso? É isso. Vai pra direita, ele come pra dentro, corta a luz do Rivaldo e o Ronaldo bate no canto de novo. E o Rivaldo queria essa bola, você sabe. Ele reclamou já. Mas o Rivaldo, posso falar pra você? Ele foi bem demais. Foi. Ele foi bem demais. A hora que ele abre a perna, que ele deixa o Ronaldo bater. O Ronaldo podia bater de primeira de volta pra ele. Mas o Ronaldo... Não fez o gol, né? Mas ele podia estar impedido, sabia? Se o Ronaldo toca. Bom, em resumo, o Ronaldo segura e faz o golaço. Esse Kleberson, eu acho que ele é pai do Bruno Henrique. Ele é igualzinho. Já viu a entrevista dele hoje? Viu a entrevista dele hoje? Ele é igualzinho ao Bruno Henrique do Flamengo. Essa seleção era boa demais. É boa demais. A outra do Manjuba que é do Anjo agora. A outra de Manjuba é que existe um menino, ele jogava tênis, cadeirante. Ele era da Parolímpico, australiano e tal. E aí ele parou de jogar e tal, mas ele ainda tem uma vida ativa, sexual muito forte. Certo, forte. Dylan Alcott. E a esposa dele é uma sexóloga, o nome dela. Chantelle Oten. E aí qual é a diversão deles agora quando eles vão... É pra passar do pão? É, esse nome é sugestivo. Mas vai no Instagram, é legal. É muita alegria. Aí qual é a diversão deles agora quando eles vão jantar com os amigos? Ah, pode jantar na casa do Tatola, jantar na casa deles. Não, na minha não vai não. Por que não? Não, eu não quero ser paixaria. Vamos ver o que ele gosta de fazer primeiro. Ela pega um vibrador com um app ligado à música e no celular dele. E tem um filme que faz isso aqui hoje em dia. Coloca na calcinha. Na calcinha não, né? Ela pluga no USB. Dela. Ela pluga no USB, o tempo deles. E ele fica com o controle. Então de repente pode estar aquela... Pombu Correio. Vou lá de pressa. Ou também pode estar uma musiquinha. É, mais leve. Mas o negócio fica com ela. E os convidados nem percebem. Nem percebem. Não percebem os olhos dela virando na mesa. Só fica um pro outro, ela... Ah, e a comida tá tão boa, né? Tá boa, tá boa. Tá maravilhosa. Tem gente que tá criticando o casal, mas... Não, deixa o cara, mano. Se você quiser um desse, o Anjo Vente. Ah, é mesmo? Você tem lá? O chá de pimenta tem, no chá de pimenta.net tem. Já experimentou? Chá de pimenta.net. Ah, não mente, não. Não mente. Tem um que eu vou comprar. Você tá ficando vermelho. Eu vou comprar. Ela falou, vamos comprar. Eu falei, vamos comprar. Você não vai em casa não, quase que a Fernanda não. Por que não vai ficar com inveja? Aniversário do Obra Max. Obra Max. A cada 300 reais em compra, você ganha o número da sorte pra concorrer a um carro zero. Tá? Aproveita e compra produtos das marcas participantes. Perfeito. Obramax.com.br barra aniversário. Obramax tá congelando os preços. Não vai subir de jeito nenhum. Nada, aniversário dos caras. Então, aniversário do Obra Max, aumento de preço, não entra. Porta sanfonada, PVC, bariri, só R$ 109,90. Veda Top Flex, 13,5 kg. Veda City, só R$ 169,90. Perfeito. Maxim, ar, alumínio preto, 60x60 lux, só R$ 299,90. Obramaxofertas.com.br. Você tem empresa, venda PJ, você quer saber? É 11, 3.003, 3.400. Orçamax.online. Pra que serve? Ah, pra você mandar aquele orçamentão e até 24 horas tá na sua mão. Tá lá com tudo o preço e tudo. Tudo bonitinho, tudo bonitinho. E pronto, se tem pra entregar na hora, se não tem, etc. Na hora. Obramax fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. Barra Cambocinho. Obramax.com.br. Você vai lá, compra e retira na loja. Informações no site. Certificado de autorização, CKP número 04019843, barra 2022. Tá tola. Obramax. O Tenório chega na fazenda com o filho. Antes de você continuar, eu ia falar exatamente sobre isso. Vocês três são os bunda mole do caralho. A novela começou a arrastar. Essa semana vocês não falaram da novela. Ah, porque a gente só fala a parte boa. Vocês não falaram, não. Porque vocês chegavam aqui e ninguém falava de mais nada. Era só novela. Olha a hora. São sete horas e cinquenta e seis minutos. Faltando nada pra acabar o programa. Vocês vão falar de novela agora. Isso significa que a novela tá um lixo. Não, é que a gente guarda o melhor pro final. É, pode ser também. Fica no próximo capítulo. Tenório chega com o filho na fazenda. Chegou. A Maria Bruaca ficou chateada. E a Guta Regatinha ficou com vontade. Vontade do quê? De pegar. Ela é apaixonada por ele. Porque é irmão dele, dela. Mas ela que quase pegou. Só não pegou porque descobriu que era irmão. É. E não é que eu queira contar, não. Mas vai descobrir que não é irmão. Ah, eu não ia falar isso. Eu sabia. Eu vi isso hoje também. Você tá dando spoiler na novela, mano. Ele vai na Nutricionista. Eu tô. Ele vai na Nutricionista e fica vendo lá na mesinha de centro. Nada, não foi. Não foi. Não foi. Aquela revista Sétimo Céu. Não tava escrito. Manchete. Mano, é isso mesmo. Quer dizer, então a mulher do... O Tenório é Chifrudo lá e aqui. Porque a mulher dele aqui de São Paulo, como chama? Suzane? Zuleika. 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 Ele sabe tudo, mano. Mas eu acho que ele sabe que não é dele. Porque ela vive jogando na cara do filho dela e falando. Na hora que eu... Não que eu assisto. Deixar bem claro. Você não assiste novela. Mas no dia que eu mais precisei, na época que eu mais precisei, ele tava do meu lado. Então eu acho que ele sabe que o moleque... E sabe, eu não vou falar spoiler. O spoiler é chato. Vamos falar só do que acontece, né? É isso. Fala. Mas, pô, sabia que o Zé Luca vai... E a Broca, a Broca? Não, não. Não vai falar do Zé Luca. Vai ser que o... A Juma, a mãe, Juma, a mãe... Uma rua vai atacar ele. Ah, mentira. Você falou isso aí. Você falou que não vai falar de spoiler e ele tá falando. Eu não tô falando spoiler. É outra coisa que eu tô lembrando aqui. Porque ele vai tentar agarrar a Juma e a mãe vai definir. E hoje é aniversário da Filoma. Um beijo pra ela. Pra Dira Paz. A Dira Paz. Manda você, Cadinho. Um beijo pra Dira Paz. Pode mandar um prazer pra Cefa também. A Dira Paz. Uma coisa legal que viralizou hoje. Pra Cefa e pra Filoma. Que isso, negão. Hoje viralizou o vídeo. Deixa o ficha lá, fala. Hoje viralizou o vídeo. É do irmão da Dira Paz. Ele é professor, né? Ele é um professor de Pernambuco e ele tava dando aula com um bebê no colo. E daí a explicação é que esse bebê era filho de uma das alunas que ele ficou embalando o bebê pra ela poder prestar atenção na aula e fazer o trabalho. É legal demais, mano. Bom demais. Então o professor vai lá e pega o bebê pra aluna prestar atenção. Isso é demais. O que importa é a aula. É isso aí. Muito bom. O Naldo. Naldo. Quem é Naldo? O Água de Coco lá. Quem é cantor, né? É. É ainda? É, ué. Ele tem a música. Água de Coco. Boa de Coco. Boa de Coco. Não, esse é o Água de Coco. É, uísque com Água de Coco. É, isso aí não é o Diogo Nogueira? Não, esse é o Água de Coco Caipirinha. É, Água de Coco. É Caipirinha. O Naldo é. É. O Ísque. Água de Coco. É gelo de Água de Coco. Eu abri tanto faz. É. Eu quero mais. É isso aí. É isso aí. É. A menina... Bom, Água de Coco virou tema. É isso aí. Água de Coco. O que acontece é o seguinte... Parece que ele convidou uma amiguinha pra participar do negócio lá. Não parece, é verdade. Ele tem um relacionamento com a mulher Moranguinho, que é a esposa dele? É. Tem, ué. Eles tem um relacionamento bem resolvido entre eles e ela... Eles às vezes convidam umas coleguinhas pra trazer pra casa. Certo. E aí ele viu uma coleguinha na internet, no Instagram, qualquer coisa assim. Vem. Convidou ela. Vem. Começou a trocar ideia com ela. Ela foi dando corda. O que ele falou pra ela? Vem. Eu quero você comigo. É, com nós. Aí ela negou. E foi, então, já que você não quer vir aqui, vamos nós dois sair pra tomar um negócio? Por quê? Qual é o plano? Se ela gostar dele, ela arrasta depois. Vai ser a maior alandança. E a mulher dele sabia. Só que aí a menina não aceitou e não aceitou de novo. Só que aí pegou os prints e jogou. Isso não se faz. Ele fez isso? Ela, a menina. Quer dizer, ele nem tava fazendo nada escondido, porque a mulher dele sabia. Mas era uma conversa dele com a menina. Ela não podia printar as conversas e os áudios e jogar na internet. Mas ele foi muito juvenil, né? Não, mas a menina foi ruim. Não pode fazer isso. Não, ele pode ter sido inocente. Não dá pra fazer isso. Vamos lembrar, é uma menina que ele nem conhece. Ele vai confiar assim de ficar conversando. Mas como é que faz? Tem que conversar ou ligar. Você não confia. Uma hora vai ter que ter o... Uma hora você tem que dar um aprocho final. Não tem jeito. Você tem que chamar pro racha. Uma hora tem que pedir. Passa aqui em casa. Se pedir com jeitinho. Às vezes não dá certo. Ele pediu com jeitinho ali. Ele foi mó jeitoso. Pô, na mó humildade mesmo. Vem pra cá. A gente toma um negócio. Mais uma história de filho no colo. O Edu Ramírez falou. Vocês viram o Felipe Killing, que é um repórter da Band? Com o filho no colo. Ele tava falando sobre o Neymar. E daí ele explicou. Ele falou assim. Eu tava em casa. Minha mulher teve que fazer algum negócio. E eu tive que sair pra fazer as matérias com o meu filho. Daí tava no meio da matéria o filho. O filho pegando o microfone. Legal demais. Viralizou isso hoje. Todo mundo da Band acabou. O Sérgio Maurício postou. O Ivan postou. Muito legal. E o Felipe Killing é um moleque de gente boa. E ele mora fora do Brasil, né? E ele tá com o moleque, sei lá, da Inglaterra, onde é que é. É. Então tá bom. Tá bom. Jui tá acabando. E a minha garganta também. Mas o Arraia Atacadão continua. Ainda dá tempo de aproveitar. Pipoca e oque. Passoquita Santa Helena. Amendoim, petiz, doriz, cerveja e taipava 100% malte e muito mais. Tudo com uma baita economia. Ainda pode pagar com Pix, cartão de crédito, vale alimentação, cartão Atacadão. Você parcela em até três vezes sem juros. É isso mesmo. Mas tem que ser o cartão... Atacadão. Exatamente. Atacadão é um lugar de comprar barato. Beba com moderação. Condição de parcelamento válida apenas pra compras com cartão Atacadão no valor mínimo de 300 reais, tá bom? Verifique as condições vigentes nas lojas. Vai fazer compras, já sabe, vai no Atacadão. É isso aí, perfeito. Atacadão! Um lugar de comprar barato. Eu quis falar também hoje, tá aí falando. É por isso que atrapalhou, né? Boa noite a todo mundo. Vamos lá pro resultado. Os dois sortudos que vão curtir a estreia da peça. Procuro o homem da minha vida. Marido, já tive. Dia 1 de julho. Às 9 horas. No Teatro J. Safra são a Alessandra Salete do Amaral e o Jailson Antônio da Silva. Legal demais. Só lembrando que o 1º de julho é amanhã, né? É amanhã, exatamente. E quem quiser comprar, entra no site do Teatro J. Safra ou no Eventim. Muito bom. Fechado. Ricardo, Ricardinho. A dica. Qual? A dica é a série Stranger Things. Amanhã, a Netflix disponibiliza o final da temporada. Da quarta temporada, né? Ela tinha colocado só metade da temporada. E amanhã já entra a segunda parte. Da quarta? Da quarta. Da quarta temporada. O que tá esperando? Fala. Ah, hoje tem tricolor, né? Hoje tem tricolor na Sul-Americana. Vamos pra cima, tu cara. Vai dar certo. Aonde é o jogo? Lá na Universidade de Chile. E o jogo quanto vai ser? Vai ser 2x0, por favor. É a Universidade Católica, não é a Universidade do Chile. Não sabe nem quem vai jogar, mano. É mesmo, tem as duas. Ela é a U e a U. Ele tá fazendo cor também. É a Universidade Católica. Eu sempre confundo mesmo. Uma tem a cruzinha azul e a outra é a cruzinha em cima. Essa é a da cruzinha azul. Entendi. Quem vai ganhar esse jogo, Ricardo? O São Paulo. O São Paulo ganha? O São Paulo é demais. Quem ganha, Tatólica? Porra, Universidade do Chile. Porra, 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 porra. Tem que gravar mais? Porra, porra. Fim de jogo. Quem não faz, toma. Fim de jogo. Fim de jogo. Fim de jogo. Fim de jogo.